Eu vou me ensinar o truco ao Bruno. Bruno, tu olhas para aqui e estás a ver cheio de gente. Imagina que não está a ninguém. É fácil. Facil. Imagina que não está a ninguém aqui e que estás a cantar para os irmãos. Aqui está a mais forte. Pronto. E agora, para sempre, o seu afilhado. O meu afilhado chama-se Brucaias, para cantar a canção de noite. Se chama Piquinho Mireiro, com letra de Zé Abreu e música de Silvana Pestela. Força-lhe. Aplausos 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 Aplausos